Oi! Gente, hoje eu estou trazendo perguntas polêmicas pra você abordar um homem, pra você abordar uma mulher, pra você abordar uma pessoa interessante que você quer conhecer, que você quer desenvolver um bom papo. Então essas perguntas é pra puxar conversa, tá? Essas perguntas é pra puxar papo. Então elas servem pra quebrar o gelo, quebrar o gelo do momento pode ser questão de poucas palavras bem escolhidas. Vamos lá, você não precisa ir tão longe e perguntar sobre o que a pessoa acha do último escândalo político do nosso país ou tentar impressionar com um comentário literário de um livro de William Shakespeare ou de um livro de Dostoiévski, Tolstói, Alan Paul, Sidney Sheldon. Então vamos parar com isso, tá? E começar de uma maneira simples. Essas perguntas simples e engraçadinhas que eu vou falar agora, elas dão muito pano pra manga. Então saiba aproveitar e não diga que tia Keila, que a professora do mundo trouxe muitas dicas massas pra você ser bem sucedido. Chega pra pessoa e fala você gosta de Todd ou de Nescau? É besta, mas o legal e a intenção é fazer rir. Bom, você pode perguntar também ouro branco ou sonho de valsa? Bom, gostaria de fazer aqui uma brincadeira chamada Ana Maria Braga ou Xuxa Meneghel. Os programas delas, elas faziam perguntas rápidas, assim a pessoa tinha que responder. Ouro branco ou sonho de valsa? Todd ou Nescau? Você pode sair fazendo brincadeira com ela. Você tomaria conta do seu ex-melhor amigo se ele tivesse doente? Tortuguita, você começa pela cabecinha, pelas patinhas ou pelo rabinho? Qual a sua série favorita? Você come miojo só com tempero ou com algum ingrediente especial? Outra pergunta polêmica, vogais ou consoantes? Você é a favor ou contra comer macarrão com arroz? Se você tivesse que vender a sua arte na praia, que arte venderia? Você gosta de pudim? Seja sincero, o que você acha do Romero Brito? Um pintor que pinta um monte de coisa colorida? Sete a um foi pouco? Saindo do banho, você se enxuga de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Não vai me contar? Tô brincando. Bom, vamos lá. Coxinha pela pontinha ou pela bundinha? Coxinha, gente. Você costuma comer pela pontinha da coxinha ou pela bundinha da coxinha? Essas perguntas são bobas, polêmicas, engraçadas. Aproveite ela e brinque bastante. Conheça a pessoa, ria um bocado, pisque o olho, tire onda. Se a pessoa maliciar, você... Meu Deus, que mente podre! Nem passou isso pela minha cabeça. Vale tudo no jogo do amor. Vale tudo na hora de conhecer alguém interessante. Não é verdade? E quebrar o gelo é uma arte. Então eu trouxe essas perguntas escalafobéticas pra te ajudar nesse momento. Coragem, parceiro! Coragem, amiga! E avante! Se inscreva no canal, deixe aquela curtida esperta aí. Até a próxima!